Pra quem não conhece, é o seu Didi Caio Beat O Mago dos Beat Caio Beat E aí Get Caio, vai começar a sequência A sequência do sarra Eu sou, eu sou cavalão, ela, ela cavalona Eu sou cavalão, ela, ela cavalona Eu sou, eu sou cabalona, ela, ela cabalona Ela faz pouponô na vida e sem dor Ela faz pouponô na vida e sem dor Ela faz pouponô na vida e sem dor E aí DJ Caio, vai começar a sequência A sequência do sarra, sarra, sarra Eu sou, eu sou cavalão, ela, ela cavalona Eu sou cavalão, ela, ela cavalona Eu sou, eu sou cavalão, ela, ela cavalona Ela faz Caio, 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 Caio la la face maaago dos bich c c c c caiu bich Obrigado.